Vem tirar suas dúvidas sobre a BGS 2016, porque tá chegando, hein? Agora falta pouco pra vocês curtirem diversos lançamentos em primeiríssima mão. Nádia Aito fez uma ótima pergunta, porque muita gente tá com dúvida disso. Como se inscrever para o Cosplay Zone? Olha, Nádia, as inscrições serão feitas presencialmente de 1 às 3 da tarde no Cosplay Zone Kinoplex. Os concursos serão realizados sempre às 4 da tarde e as melhores caracterizações ganharão o Passaporte Kinoplex, que dá direito a um ano de cinema grátis. Além dos concursos, os cosplayers caracterizados ou que apresentarem os adereços para as caracterizações terão entrada diferenciada e sem filas. Terão direito também a vestiário, provadores com espelhos e guarda-volumes para deixar os seus pertences. A Gage Gcraft quer saber informações sobre o estacionamento do São Paulo Expo. Olha, você pode conferir a tabela com os preços do estacionamento lá no site da BGS. Clique em Evento, depois em Local e Como Chegar e, por último, em Estacionamento. Lá você verá o valor para cada tipo de veículo. Não do Plays BR quer saber sobre o Shuttle Gratuito. Teremos Shuttle Gratuito saindo lá do metrô Jabaquara até o São Paulo Expo e vice-versa. Ele estará disponível todos os dias do evento, das 10 da manhã às 10 da noite. O Walker Spencer é fã da Pain Gaming e quer saber quando será um Meet & Greet com os jogadores. O time de esportes da Pain Gaming estará no Meet & Greet na sexta-feira, dia 2 de setembro, às 18 horas. E se você está curioso para saber quem mais estará no Meet & Greet, não deixe de conferir a lista no site da BGS. Pikachu comprou o ingresso, mas quem usar não vai poder ir, então ele quer saber se outra pessoa pode entrar usando esse ingresso. Bom, Pikachu ingressa a nominal e deve ser preenchido com os dados da pessoa que foi entrar com ele, mas você pode alterar a titularidade. A solicitação deve ser realizada no site da Blue Ticket, na opção Fale Conosco. E o e-ticket pode ser preenchido até 24 horas antes do primeiro dia do evento. Então vamos para o momento salve. Hoje o salve vai para Lucas Dazan, que vai levar a família toda para curtir a BGS. Alex Souza, Davi Gaines, Gui DBR Online, Iago, Teca Bruce, que vai com os primos e com o irmão. Salve também para Carlos, Rage Gameplay, Scorpion Gamer, Survival Gamer, Leonardo Veiga, que vai com os amigos Weverson e Laís para a BGS. E um salve especialíssimo para Graziele Cunha, que escolheu a BGS para comemorar a lua de mel com o maridão, William Macedo. Olha, parabéns ao casal e curtam muito. Então é isso, a Brasil Game Show está quase chegando. Se você ainda não está com o ingresso na mão, corre lá no site, brasilgameshow.com.br. E clique no vídeo aqui embaixo para você saber algumas das atrações que estarão na Brasil Game Show. Fui! Fui!